Resiste Games foi realizado no Complexo Esportivo da UNIT, evento voltado para pessoas que praticam ou admiradoras da modalidade de treinamento ou Mixed Modality Training. Mixed Modality Training, o que é isso? Balança aí, ó. Cross significa cruzar e fit seria em forma. É dessa junção que surge o crossfit. A prática que tem ganhado destaque ao longo dos anos, uniforce e condicionamento físico. Os adeptos e admiradores tiveram um fim de semana completamente voltado para a modalidade. Foi a edição 2024 do Resiste Games. É uma proposta de atender o Nordeste, já que é uma modalidade que envolve vários esportes e o Complexo aqui realmente consegue atender essa necessidade de envolver vários esportes em uma competição só. Aproximadamente 300 participantes de Sergipe e outros estados do Nordeste participaram. As arquibancadas lotadas mostraram a força da modalidade. É um evento que atende o Nordeste, temos atletas de Fortaleza, de Maceió, da Bahia, né, Salvador. E é não só quem está participando, mas também que vem para a torcida, porque o pessoal veio de fora, veio para a torcida pelos atletas e acaba interagindo. A entrada é gratuita, a gente fez uma ação beneficente, onde quem vem assistir dá a doação do alimento. Então a gente, de alguma forma, consegue também, além da arena, contribuir fora. Esse evento, além de ser um momento de valorização da prática esportiva, também é muito importante para os alunos da universidade. Isso porque essa é uma oportunidade de colocar em prática aquilo que eles aprendem na sala de aula. Os alunos de Educação Física, por exemplo, atuam no apoio à arbitragem e também na logística do evento. Enquanto os estudantes do curso de Fisioterapia participam dos cuidados com os participantes. Podendo proporcionar aos seus alunos de alguns cursos, como Educação Física e Fisioterapia, através da metodologia do Inova, eles poderem estar na prática, utilizando o que eles aprendem na sala de aula. Então a gente aproveita também esse momento. O sucesso dessa edição chamou a atenção para novos eventos semelhantes. Nós temos um calendário bem extenso aqui na Universidade de Tadentes. Nós vamos receber aqui um troféu norte-nordeste, atletismo. Há seletivos nos Jogos Brasileiros, né, sub-18, os Jebs, vão acontecer aqui também agora em maio. E outros eventos aí vão surgir aí, um a quatro, vão ter algumas propostas interessantes aqui para o Complexo Esportivo da noite. Ao longo dos três dias de disputa, houve baterias em diversas categorias, nas modalidades feminina e masculina. Cada bateria foi disputada por duplas, com direito à premiação. Teve gente de outro estado que veio só para concorrer. É a primeira vez em Sergipe, veio eu representando a Ecos em Alagoinhas e uma equipe muito grande de atletas. Estar no crossfit é mostrar que você é capaz de ir além do seu limite. Tem atletas que já moraram em Sergipe e puderam voltar para competir. O caso de Fábio foi uma feliz coincidência. É que o evento foi marcado para o dia que ele voltava à terra natal. Eu vim a trabalho essa semana, me chamou para participar do campeonato e aí eu não pude recusar, né, unir o útil ao agradável. Mas é claro que não podem faltar os atletas que residem em Sergipe e vão com garra defender o estado. Ainda mais quando já se tem familiaridade com competições. Eu sou atleta de jiu-jitsu, né, também. Então acho que competição é algo assim que é de mim, sabe. Eu gosto muito. Então eu faço crossfit como uma preparação física para o jiu-jitsu. Só que a gente se desafia todos os dias, né. Então a gente vai aprendendo técnicas novas, vai se desafiando e a competição é isso. Pois é, legal.